Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. A partir de agora você acompanha o sorteio desta noite da Quina, concurso 5.619, que hoje tem prêmio principal de R$ 724.068,14. Repetindo, o prêmio principal da Quina, R$ 724.068,14. Falamos aqui direto de São Paulo, do espaço Loterias Caixa e a partir de agora você acompanha todos os procedimentos deste sorteio. Nosso globo número 1 está preparado aqui para o sorteio, o suporte está carregado com as 80 bolas, numeradas de 0 a 80 e deles sortearemos as 5 dezenas da Quina. E para conferir de perto cada detalhe do nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares, o Arthur Santos e a Flávia Cardoso. Obrigada pela presença. Eles já acompanharam todos os procedimentos e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto, vamos começar. Nosso globo número 1 está preparado, bolas posicionadas. Valendo! Globo número 1 girando, embaralhando as bolas para o sorteio desta noite da Quina. Estamos na expectativa do primeiro número sorteado. Vem chegando, bola 70, número 70. Esse é o concurso 5.619 da Quina. Próxima bola sorteada, número 25, bola 25. Prêmio principal de mais de 700 mil reais. Esse prêmio pode ser seu. Acredite na sorte. Vem chegando mais uma bola, 54, número 54. Na Quina você pode levar prêmios acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Então confira direitinho sua aposta. Mais uma bola sorteada, 57, número 57. Só falta mais uma bola. Último número da Quina desta noite. Vem chegando, bola 45. Bola 45, temos aqui as 5 dezenas da Quina. Vamos conferir. 70, 25, 54, 57 e 45. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirma. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais! E a partir de agora você pode conferir todos os detalhes da Caixa e 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 da Caixa.